Fala galera do YouTube, beleza? Com certeza do vídeo? Galera, isso aí é a televisão 3.14.11 Saiu muita coisa? Não, saiu só um item adicionado novo Saiu algumas coisinhas ali ou outras, eu vou mostrar pra vocês antes aqui No workshop, o que que mudou no editor de mapas, que foi muito bom isso aí Mas eu acho que ele tá fazendo alguma pegadinha de 1º de abril, porque foi uma coisa que ele fez ali Eu não sei se ele tá falando sério, eu não sei se ele tá zoando Mas eu acho que é 1º de abril mesmo que ele tá zoando, mas deixa eu mostrar pra vocês a pedir o que que saiu De verdade no alternate, você vem aqui no workshop, editor e editar o mapa Beleza galera, isso aqui não é pra vocês verem agora, quem não viu lá o post no face ainda Ficou da hora pra caramba esse negócio, eu mostro em outro vídeo ou vocês vão ver direto no roleplay Pra quem tá editando o mapa aí, quando você ia levantar um terreno Ficava meio ruim, porque você tava levantando tipo com ele quando você levantava com o Rise Que você levanta tudo de uma vez O que que acontecia? Você clicava pra levantar, beleza, levantou Agora você quer levantar um pouco do lado, ele acabava levantando tipo Se você pegasse aqui ó, seria o círculo completo Vocês tão vendo que tá cortando ali um pouco, vocês tão vendo né, como é que ficou ali a imagem Ele tá cortando um pouco, então você levanta, ele não vai levantar tipo de novo essa parte Então ficou muito melhor pra levantar o terreno, quem constrói mapa sabe o que que eu quis dizer com isso Então, você tá aqui ó, você quer levantar aqui, você quer levantar no meio ó Ele não vai levantar mais aquelas duas partes ali e vai levantar só o meio, ok? Então ficou muito melhor pra fazer a edição do mapa, beleza? Então foi isso que saiu no editor de mapas Agora vamos pro jogo que eu tenho que mostrar umas coisas legais pra vocês Que ele foi adicionando e eu não sei se isso aqui é pegadinha ou não, beleza? Bora lá Tá ok galera, antes de começar aqui foi adicionado a opção de restore defaults É, pra restaurar o que, como é que tava antes na parte de graphics e de options, ok? Então, isso aqui é legal E controles também pra você restaurar aqui ó Clica em restaura tudo Se você mudou algum controle e não sabe como voltar Clica em restaura, ok? Foi adicionado também esse grocery bag Pra quem não sabe o que é o grocery bag Pra mim é aquele saco de filme americano Aquele saco de compras, sabe? Aquele saco de papel Que a galera coloca as compras Aquilo lá é um grocery bag E foi adicionado tipo, caindo É... Play... ó Add de... Grocery bag, playtime drop Eu não entendi o que que é isso aí Eu pensei que ia cair um saco de compras Eu achei que teria um saco de compras pra você colocar essas coisas Eu não entendi muito bem Então, se eu entender Se eu ver mais pra frente aí como é que vai funcionar esse negócio Porque... É... Sinceramente eu não entendi Porque quer ver? Eu vou ler pra vocês o que ele falou Aqui na atualização Ó, por isso que eu tô falando Que eu acho que eu tô achando A galera até comentou o primeiro de abril Que foi a seguinte, ó Ele falando sobre sacolas de compras Pedindo mais frequente que eu recebo É... E que as pessoas perguntam É... Nelson, quando podemos finalmente comer nossa comida elegantemente? Seria mais ou menos isso Elegantemente e tal É... Foi mais diretamente que evidente Então, tipo assim Essa primeira parte já dá pra... Ver que é... Parece ser zoeira, velho Porque... Quem que pergunta Quando é que você vai poder comer elegantemente no Antônio de cara? Tipo, comer de uma forma mais... Não adianta Eu não entendi isso aqui Eu achei meio zoado Eu não sei se ele fez pra... Pra brincar mesmo Eu espero que sim Eu não entendi isso aqui Sério mesmo Realmente eu não entendi Tá, e o que foi tirado no jogo? É... Tem uma coisa aqui que acho que tá bugada Eu acho que ele vai arrumar ainda Que também foi uma outra coisa Que ele comentou Que ele deixou um textinho embaixo Falando que a galera falou que A Sports Shot era muito inútil E realmente ela é muito inútil Você demora pra caramba Pra poder matar um player Então eles colocaram o modo Burst Que seria o modo de vários tiros seguidos Só que ele tá bugado Pra mim Eu acho que tá bugado Porque ele dá uns 10 tiros seguidos Seguidos Quer ver, ó? E eu não consegui parar isso aqui não, velho Deixa eu tentar parar agora aqui Ah, não para Só 10 tiros seguidos Então eu acho que tá bugado Acho que ele vai colocar Tem que colocar uns 3 tiros seguidos só Não 10, caramba Eu sei que ela é inútil Mas não tanto, né, caramba Então, tipo, eu acho que Ele colocou meio que Tiro explosivo Parece Ou é aquele negócio que ele fez Naquela plantação Não era pra ser assim Estranho pra caramba Mas isso aqui foi modificado Na Sports Shot Ficou melhor? Nossa, não brinquei Eu perguntei Agora vai dar pra fazer um Um balinho de elite Só com a Sports Shot Demorou? Então, o que mais foi adicionado? Isso aqui foi o negócio mais legal Que a galera acho que vai achar Foi o que eu achei Que seria a Flash explosiva Isso aqui ficou muito legal Como é que faz a Flash explosiva? Precisa ter skill? Não precisa ter skill Você vai vir aqui Pelo menos de crafting, ó Eu não tenho nenhuma skill de crafting Não tenho nenhuma skill de crafting Você vai vir aqui Vai vir nessa primeira opção Aqui Nessa opção aqui de gear E vai craftar Uma flecha Uma duct tape E dois explosivos Você faz uma flecha explosiva, ok? E dá dano? Eu acho que dá Ei, não explodiu Deixa eu bater aqui na árvore Que como é fácil Eu joguei ela aqui na minha frente Eu perdi 25 de vida Eu fiquei com 25 de vida Então, ela dá um daninho legal Tipo, eu não sei se explode carro Eu acho que não chega Explos de carro Deixa eu jogar naquela flecha Naquele lugar É, não chega explos de carro Mas dá um daninho legal no carro E, porra 25 de dano num player Assim, de cara Assim, é legal Fora a flecha na cabeça, né? Então, foi isso que saiu De item nessa atualização Foi a Flash explosiva E uma coisa que ficou muito bom Mesmo que ele fez Que valeu muito a pena Porque, porra Era foda de organizar Um inventário rápido Ah, a flecha explosiva Não grafita com outras flechas Ok? Eu tinha colocado isso aqui Pra ver se grafita Mas é só que a flecha é normal Ok? É isso aqui Você tava ali arrumando O teu inventário e tal Daí, faltava espaço Pra você colocar uma coisinha Por causa de que as flechas Ficam só desse jeito Se você clicar no item Ó, eu segurei o item Clica com o botão esquerdo E você vai poder mover ele Pra onde você quiser Aperta R Ele modifica Ele gira o item, ok? Então, isso aqui ficou muito melhor Poxa Fazia tempo que eu tava precisando Disso aqui Porque, às vezes, eu tava em PVP Lá e não conseguia arrumar O inventário por causa disso É... Ficava faltando coisas Assim, espaço Dá pra arrumar muito melhor o inventário Então, ficou muito legal isso Relembrando Pra vocês pegarem meio jeito Segura o botão Ok, clica com o botão esquerdo Do mouse E aperta R E gira tudo, ok? Já girando ele Ficou bem da hora Isso aqui, achei bem legal mesmo Vale muito a pena Pra PVP, né? Fica muito melhor pra PVP Então Tirando isso O que mais foi adicionado? O botão lá do negócio Esse negócio aqui Botões de Tomar E armazenamento De Baú Eu não entendi Mas eu não sei Se isso aqui já tava assim Mas se você segurar Aqui e apertar F Ele pega muito mais rápido, ok? Se eu segurar Ó Mas eu não sei Acho que devia ser assim Não sei Mas Botão Botão de ação Para pegar e Colocar baú Tipo Com o story Eu não entendi isso aí, meu Sério mesmo Não faço a mínima ideia O que ele quis dizer com isso Ah, e acho que a fome e a 6 Estão descendo muito mais rápido Agora, ok Então Fica ligado aí É O que mais? Ah Pra quem viu ali Agora tem dois unturneds É O unturned de virtual reality Que serve com o óculos Rift Aqueles óculos de realidade virtual Então Eu entrei lá Mas não consegui mexer Porque eu não tenho um óculos de realidade virtual E não pretendo comprar um também Mas Saiu agora um unturned Quem tiver aí pode usar agora E também Que mais? Ah A coisa de habilidade Isso aqui é muito bom Pra quem tá em PVP E tem que colocar as skills rápidas Ah, eu tenho mil de skills Quero colocar rapidão Segura o ctrl esquerdo do teclado E clica o botão esquerdo no mouse Você vai colocando tudo de uma vez Ok Você não precisa mais ficar clicando que nem louco Que nem eu ficava Ficava assim ó Agora segura o ctrl esquerdo E vai clicando com o botão esquerdo no mouse E vai colocando tudo ó Fica muito mais rápido de fazer E muito melhor Ok No meio de PVP fica muito melhor Principalmente no No modo arena Fica muito melhor pra fazer isso aí Beleza E também foi adicionado Quando você for preso Quando você estiver preso Foi adicionado um status Um ícone de status De quando você for preso Eu não sei Eu vou ver isso aí Quando eu for prender alguém Daí eu mostro pra vocês em vídeo Provavelmente no roleplay E talvez Talvez mesmo Nesse final de semana A gente vai testar o roleplay Ok Então Fiquem ligados aí Beleza Então foi adicionado isso galera As melhorias Vocês podem ler depois ali Se vocês quiserem Foi melhorado Segundo ele melhorou o FPS Trocando de renderização Eu espero que tenha sido melhor mesmo Porque tem muita gente Que tem problema com FPS Eu tô com 50 de FPS Com o gráfico tudo no low Vamos ver como é que fica no ultra Opa Aqui ó Do render Ó For derretido Similiar De performance Mas sei lá Que isso aqui Mas Continua com 50 49 agora 49,50 É Não modifica muito o FPS Mas Foi isso que foi adicionado galera De item mesmo Foi só a flash explosiva Você pode agora girar os itens no inventário Apertando Segurando Clica com o botão esquerdo no item E aperta R Que ele vai girar Pra você encaixar melhor no teu inventário É A Sportshot agora tá tirando que nem louca Não sei porquê Tá bugado E a flash explosiva Foi mais da hora Não tem um IPzinho E jogar uma flash explosiva no cara Vai dar um susto hein Vai ser da hora E de item foi só isso mesmo Eu não sei o que esse saco de Esse Grocer bag É Eu não entendi ainda Quero muito mesmo entender Eu não sei se é a zoeira dele Porque Meu Quem que pede comer de uma forma elegante Velho Tipo Eu não sei se o meu tradutor Ficou meio zoado na tradução né Ficou meio zoado Tipo De ele falar isso Mas foi Meio que isso Muita gente me pede pra poder Comer elegante Eu acho que é a zoeira dele Eu tenho certeza que é a zoeira dele Porque Não tem outra explicação Cara O que que vai pedir pra comer Não sei Mas é isso Foi esquecendo essa atualização Eu sei que tem gente Que às vezes comenta Que a atualização foi uma merda Que não saiu nenhum item Tudo mais Mas cara Nem toda atualização Pode sair item Ok Se ele fizesse uma atualização Tipo Ah Eu Mudei a cor da água Pronto Acabou a atualização Daí era uma atualização merda Mas ele coloca bastante coisa Ele mete bastante coisa Pra quem tem óculos rift Saiu muito boa a atualização E outras coisas também Quem Tem muita queda de FPS Talvez Acho que tenha melhorado Eu espero que tenha melhorado Tem muita gente que reclama Que ele fala que não dá atenção Pra brasileiros Que nosso jogo não abre E tal Mas cara O público Que ele mais vai conseguir falar São os gringos Americanos Canadenses e tal Então Lá eles tem um computador bom Infelizmente A gente não pode comprar Um computador tão bom Assim barato Então Ele acaba Não é culpa dele Pô Pensa Um cara tem Muita coisa Um moleque tem muita coisa Pra fazer E Uma galera enchendo o saco dele Falando um monte de coisa Que as vezes nem tá escrito direito As vezes As vezes a galera nem se preocupa Em traduzir direito O negócio Então tipo Pra ele deve ficar muito corrido Pra ele poder fazer as coisas Então Dá um desconto aí Quem fica estressado Quando ele tá Quando ele atualiza Alguma coisa que você queira No teu jogo Ah eu queria que tivesse Uma nave espacial Dá um desconto aí cara Porque as vezes Pode ser bem difícil Fazer a coisa E as vezes pode ser bem corrido Pra ele fazer em uma semana Ok Então é isso Foi isso que saiu dessa utilização Aquele abraço Fui Até o próximo vídeo Galera E aí E aí E aí